Ei, você é você mesmo. Você consegue me dizer qual dos dois arcos é o maior? Oi, eu sou a Carol e muito provavelmente você me respondeu a letra B, correto? Então se você respondeu a letra B, você é o maior. Mas não tem problema não, já já eu vou falar por que que você é. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nada. Ah, e não esquece, a gente tem o Clube de Assinaturas do Cientista Criativo. Se você quer receber atividades de eletrônica, robótica, biotecnologia e muito mais aí na sua casa, é só clicar no QR Code aqui do lado pra você ter todas as informações. E colocando esse cupom que tá aqui embaixo, você ganha 10% de desconto no primeiro mês de assinatura. Não vai ficar fora dessa, hein? Pois é, pessoal, não é a letra B a resposta. Os arcos, eles têm exatamente o mesmo tamanho. E não tem problema, foi de propósito. Eu fiz uma ilusão de ótica. O Vitor falou de ilusão sobre um vídeo que ele fez aqui no nosso canal, que se você não assistiu, é só clicar no card aqui em cima pra poder conferir. No nosso caso, a gente tem uma imagem que engana os nossos olhos. A gente chama de ilusão de ótica. A ilusão de ótica faz com que enxerguemos qualquer coisa que não esteja realmente lá ou faz com que enxerguemos imagens de uma forma distorcida. Parece mágica, mas é só uma grande confusão. Que tal criarmos uma ilusão de ótica hoje? Pra gente fazer essa ilusão, do que a gente vai precisar? De um prato, prato da sua casa que você comeu isso de refeçante. Uma tesoura, uma caneta e uma folha de papel. Bora lá? Seguinte, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar o prato assim na folha, bem no meio, tá vendo? E aí a gente vai fazer uma marcação com a nossa caneta. Marcou, vem pra baixo um pouquinho. E aí, com um dedinho de diferença, a gente vai fazer a marcação de baixo. Feita a marcação, a gente vai juntar as duas pontinhas. Feita a nossa marcação, vamos dobrar a folha. E aí, a gente vai usar a tesoura pra cortar as duas folhas ao mesmo tempo. Assim a gente vai ter certeza que eles vão ficar iguais. E agora a gente vai botar a nossa letra A e B. Também pode colocar um nome, um desenho. E aí a gente tem iguais, porém, diferentes. E se eu faço assim? 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 Tudã! Chocante, né? As figuras são iguais. Mas quando a gente coloca uma embaixo da outra, dá a impressão de que uma é menor do que a outra. Como que isso acontece? Isso acontece porque o nosso ponto de referência é esse comecinho aqui do arco. Como assim, Carol? Seguinte, Victor, vou te explicar. O nosso olho, ele começa a ver essa primeira parte e depois ele vai descendo pro todo o resto. Assim, o arco que fica embaixo termina depois. Mas é direito em relação ao arco que fica em cima. Dando a impressão de que ele é maior, sendo que eles são exatamente do mesmo tamanho. Quando os objetos estão em determinadas condições, temos certa dificuldade em comparar formas, comprimentos e distâncias. E aí? Você conhece uma ilusão de ótica legal? Compartilha com a gente, escreve aqui nos comentários. Eu quero saber. E quem sabe a gente não faz um vídeo sobre essa ilusão de ótica. Explicando pra todo mundo como que funciona. Eu espero você no próximo episódio de Tech em Casa. Tchau!